É uma identidade que há milhões de brasileiros na economia sanitária, não obstante, ela é desconhecida, eu diria, para grande maioria, só convencido que 90% dos brasileiros nunca ouviu falar, se ouviu falar, não entendemos. Portanto, nós estamos sempre com a divulgação do valor. Não é todo mundo que nos conhecerá daí que vai gostar, mas as pessoas sabendo o que é a possibilidade é só me ocupar, mas se não souber, não tem essa possibilidade. E esse é o prazer, pelo meu próprio informado, o primeiro curso de especialização em economia da solidariedade e o nível que nós me abraçamos. É isso, né? É isso. Portanto, é importantíssimo o valor de vocês a fazer. Espero em Deus que não sejam os primeiros e únicos. No contrário, pelo que eu vejo o processo aqui, o entusiasmo, que haverá outros. Já é necessário, já há um mercado para isso. Nós temos dezenas de milhares de empreendimentos de economia solidária em nosso país. E as pessoas que terão essa formação serão indispensáveis nesse período. Nós estamos tocando aí com a economia solidária, vamos dizer, de um ouvido. porque as pessoas entram em economia solidária e distribuíram a experiência própria. Não podem ter a experiência prévia, por certo? Não tem pouco. Agora, se nós tivermos cursos como esse, a quantidade necessária e possível, nós teremos pessoas que têm uma formação cultural apta a aproveitar todas as possibilidades que a economia solidária oferece. Quero dizer a vocês que a economia solidária é frágil no Brasil. O contrário de outros países que têm uma experiência histórica com cooperativismo, é muito maior que a nossa. E, consequentemente, a economia solidária nesses países é mais sólida, mais forte, menos frágil. E, por isso, no nosso país, uma grande parte do empreendimento dura 4, 5 anos e mais. E a tarde, eles hoje morrem no governo. E eu atribuo essa fragilidade a ver a informação e a falta mesmo do conhecimento. de ecologia, de psicologia, de psicologia, de psicologia, essas ciências são, hoje em dia, indispensáveis a qualquer atividade social, inclusive a ecologia. pela ocularidade social, emasmuchada social. Porém, eu tenho certeza que eu vivo no caminho. Por isso, quando eu gostaria, então, de falar para você e para cumprir as regras de jogo, Eu tenho várias perguntas, estou pensando em falar aqui em 5 minutos para termos possibilidade de trocar ideias e eu sugeriria que vocês me interrompessem sempre que eu não estivesse muito claro. Então, se alguém não estiver entendendo ou está entendendo no máximo sentido, por favor, levanta o braço e explica o que está acontecendo. A comunicação tem que ser de dois lados, é possível a gente se comunicar um só para dentro e outro só com os membros, que não funcionam. Então, peço isso a vocês, considero que isso é uma boa abração política. Tudo bem? Ok? Bom, eu continuo a falar sobre comunidades solidárias, históricamente. Contar a história da comunidade solidária, eu acho que é uma melhor entender o que está acontecendo. A comunidade solidária, ela foi, de alguma maneira, inventada. Na época, ela é chamada a Revolução Industrial. A parte de vocês sabem o que é a Revolução Industrial. Através de estudar a nossa história uma das revoluções mais importantes pela humanidade. Passou e passa. As revoluções industriais começaram no século de junho, mas não terminaram. Nós estamos hoje passando pela chamada terceira revolução industrial e sabe, sei lá, quantas mais revoluções industriais estão nos esperando. Eu apostaria que há mais revoluções industriais. Porque, na verdade, nunca na história nossa, na humanidade, houve tantos serviços. Nunca houve, nessa história, tantos estudantes universitários. Nós temos milhões de estudantes universitários. O que nos deixa é felicíssimo pela verdade. Eu fui numa época em que, para você ir para um outro lugar, você tem que ter vocação. Mesmo para ser pátio. Você tem que ter uma vocação. Mas é uma coisa fora do mundo para, antes, estudar e trabalhar. É muito pouquíssimo. O meu primeiro emprego, que foi uma grande fábrica de colaboradores. Temos um engenheiro único que é um diretor da universidade. Isso mudou. Hoje nós temos... Eu queria, estamos chegando num momento em que qualquer pessoa jovem espera ir para a universidade. A forma de continuar a sua vida e, eventualmente, expulsar a universidade, sim, o treinamento, um bom trabalho. Os estudantes universitários que são engajados, que têm atividade econômica, mas, ao mesmo tempo, estão em uma universidade. O que, a meu ver, muda totalmente. Para melhorar. Eu sou um professor aposentado. Me aposentaram aos 70 anos. Eu tinha todo o embarque de serviço. Mas, na regra de não diversidade pública, não tem exceção. O primeiro, meu aniversário, foi dispulso pela segunda vez. Foi uma vez para o governo militar, por razões públicas, que não foi o disciplinário, mas, não importa, foi a segunda vez para ir lá. Mas, a universidade era um acordo que vai ter, era um conjunto de elementos, um meio líquido. Vai deixar de ser. Vai se tornar o comum, o normal de todas as pessoas. A primeira vez, fui convidado a fazer uma conferência em São Caetano, e me lembrei disso. Descobri que, no meu auditório, eu disse que, antes, quase que o outro era um operário, que era um aeroporto, pois. Enfim, eu me lembrei isso com vocês, que é um operário que eu tenho visto. Foi interessantíssimo, né? Porque são pessoas que têm uma experiência no livro. Bom, entrando nessa, eu não vou ler esse problema. Eu quero falar de um novo exemplo. Na revolução industrial, a revolução industrial basicamente foi a retenção das máquinas automáticas. Máquinas que trabalham, fazem todos os contextos, as costumuras, pinturas, os robôs, hoje em dia. Eles foram inventados, paulatinamente, a partir do século XVIII, na Inglaterra, principalmente na Escoça. Eu, essas máquinas, eram caras pelas autoridades publicais. Isso deu origem ao capitalismo, que eu morro no capitalismo. E os trabalhadores, que faziam suas próprias ferramentas, portanto, eram autômitos. Na Inglaterra, a maior parte dos trabalhadores da indústria, não era indústria, na época, que viviam a produção de rios, princípios e objetos dentro dos princípios, eram camponeses. Esses camponeses não podiam trabalhar no capitalismo, no inverno, no aberto de velho. Não houve livro, no inverno. Esses trabalhadores trabalhavam para pecadores, que compravam nele, os tecidos, os filhos da sua mulher. Fiar era uma arte feminina, em inglês, espírita, tipo, criadora. Também significa mulher como casora. Era uma divisão de trabalho. Mulheres faziam o fio e o homem transformavam em um fio indecíduo. Fiar manual, existia força artística mais masculino, e, por isso, a mulher, se alimentando, trabalhando com os indústrias. O que eu quero chamar a atenção é que a classe trabalhadora, na época, era uma classe trabalhadora nova. Trabalhava de conta própria. Ela dona de sua produção e vendia. Com a Revolução Industrial, inventou-se uma nova classe industrial, que não havia, que era o trabalhador e o trabalhador. Os únicos empregados que havia ali na terra, na época, na produção industrial, eram os empregados do mestre. Eram mulheres, com os colegas, também homens, que trabalhavam para as famílias. E trabalhavam para as famílias. Não havia outros. E, de repente, surge uma mudança na economia, que havia muitos milhões de pessoas, que eram autônomos no Brasil, e deixavam o trabalho com português próprios, que tinham o empreendedor, que tinham o poder de dinheiro, e transformados em empregados. E tinha o que eu conheci. Tinha o clima moral, assim, o clima do que estava fazendo. A fábrica foi implementada nessa época. E a fábrica não havia. Não havia. Pessoas trabalhavam para a fábrica. Fartesã, 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 Fartesã. E, de repente, todos eles eram convocados em certo momento. A fábrica mudou-se necessária, porque essas novas máquinas eram movidas com energia hidráulica. Ou seja, as fábricas eram todas a imagem de organismos. E a força da própria indireza era trazida para dentro das fábricas e movimentavam os teares e as máquinas de teatro. O proletariado surge dessa forma. E, no início, é chocante. Os trabalhadores se sentem diminuídos. Sem descalados. A gente obedeceu horário, o período de disciplina, de coisa que eles jamais viveram. E a reação do governo. As primeiras palavras de casa. Curiosamente, ninguém explica. Mas, como a olhar com fogo. O que era? O que era? Eu não tinha querer elaborar a parte da filha assim. Não sei lá, né? Os famosos que eram relatores do Nato. Era um movimento grande. A graça, a graça chegou a... A cumprir com a morte. Ou seja, a sentença de execução. Para os relatores do Nato. Não havia um movimento do Nato. mas principalmente disse essa reação violenta, mas convencível ao meu ver, a norma que está se apresentada. Bom, a economia solidária não disse, ele não ia. As primeiras cooperativas foram identificadas por trabalhadores gredistas, havia pedidos, pedidos, condições de trabalho, pedidos, com aumento de salários, etc. Porque, normalmente, os gredistas eram discutidos, não é verdade. E aí, ficava o seu trabalho com equilíbrio, mas eles tinham aprendido a fazer o trabalho com equilíbrio. Então, eles experimentaram trabalhar sem problemas, com experiência, igual a gente se juntar, juntar algum dinheiro, comprar algumas máquinas de direito, inclusive, por toda a nossa, e sempre fizeram uma vida. E aí, surgiram as primeiras cooperativas. A primeira cooperativa que durou muitos e muitos anos, ainda existe aqui a outra, se não me engano, é de uma localidade monóquica da Inglaterra, chamada Roche Day, que foi a primeira cooperativa, não foi a primeira, nesse mesmo, que não houvesse criatório, que foram centenas de cooperativas anos, e ninguém ouviu falar deles. Ela Roche Day inventou princípios do que seria o empreendimento de trabalhadores. Esses princípios são, até hoje, os princípios da economia solidária, do cooperativismo e da economia solidária. O grande teórico do socialismo, o primeiro que usou a palavra socialismo, foi um grande empreendedor inglês, chamado Robert Cobler, que é dessa época, em 18, 18, 19, foi ele que realizou e começou a difundir o que os princípios. Por exemplo, o ministro que tem missionários para levar exatamente essas ideias, o que não vai além dos princípios. Ele descreveu como é que uma comunidade democrática poderia existir, os princípios da comunidade solidária, o que eu acho que tem. A primeira, esse princípio da chamada porta aberta. Vocês pensaram em pouco nossos princípios, são todos universos dos princípios da humanidade. A primeira capitalista é uma empresa de classes. Há duas classes distintas dentro da empresa, os proprietários e os seus agentes diretos, os direitos, os apatados, os direitos, os trabalhadores. E essas duas classes, em geral, se jogam de novo. Isso é personalizado. Você tem uma forma de atingir. O sol está melhor. É por causa do ventilador. O sal está melhor, vamos lá. Agora ficou melhor? Sim. É assim. Muito obrigado. Ninguém até agora levantou o gráfico. Então, o que as primeiras cooperativas fazem é criar um conjunto de princípios. Hoje, o cooperativismo do mundo tem uma organização que vem do século passado ainda, retrasado no século XIX, que se chama Aliança Cooperativa no Brasil, a seguir. Essa aliança acaba recentemente adotando a economia solidária e o ensinou-se no Brasil. É muito bom que tenha sido convidado para as suas reuniões, assim porém, por ser alguém que iniciou a economia solidária aqui na América Latina. Aliás, quem não sabe, o Brasil é visto como o governo. Nós tivemos delegações na Colômbia, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, visitar nossos reuniões aqui no país, porque, realmente, do ponto de vista de política pública, o Brasil, acho que é o mais antigo e tem uma política de economia solidária desde 2003. Vamos fazer 11 anos daqui a pouquinho, não juro? Então, enfim, nós somos, de certa forma, um modelo para outros países que querem fazer a mesma coisa. não só aqui na América Latina, recentemente, o meu ministro, o ministro Samuel Dias, assinou um acordo com o primeiro-ministro da França, acho que é o primeiro-ministro, isso não é o ministro de Colômbia Solidária da França, para nós passarmos aos franceses as coisas que nós estamos aprendendo na prática aqui. Isso nos deixou surpresas, mas, acontecendo. Então, a economia solidária é uma invenção de trabalhadores da ideal, se vocês quiserem chamar assim. E é, essencialmente, o oposto do capitalismo, a diferença entre o empregador e o empregado, é a essência, é a base social e econômica em que ele funciona. O que a empresa capitalista pretende chama-se lucro. O lucro é totalmente dos proprietários da empresa. Não é um só, não tem ações, milhões de proprietários que sejam. Mas o objetivo é este, é obter o máximo de lucro possível. E o lucro máximo ainda não é suficiente, quanto mais, melhor. O empreendimento de economia solidária é de todos. Esse é o princípio central da economia solidária. Qualquer empreendimento econômico, os que trabalham nele são sócios. Não são empregados, não existe. Isso dá lugar às discussões. Porque há cooperativas que têm empregados. Não vou dizer que nada. São pessoas que estão sendo despadas para se tornar sócios. Isso é uma tradição da economia solidária. É bem interessante descobrir isso. Se você consegue um emprego de uma empresa capitalista, no dia seguinte você já está trabalhando. Você passa eventualmente com uma empresa capitalista, ou uma empresa capitalista, e depois você é incorporado. Para você fazer parte de um empreendimento negro no mesmo lugar, numa cooperativa, você trabalha nela anos. Ainda bem, em São Dragão são quatro anos. Em outros, mas aqui no Brasil praticamos isso também. Por quê? Porque você ganha o direito de participar das decisões vitais para a empresa. Você, quando abre a porta a um novo trabalhador, é um outro igual a você. Vai ter todos os mesmos direitos que você tem. Então, você não vai trazer para dentro pessoas que você mal conhece. Então, a pessoa trabalha três, quatro anos, e depois chega um momento em que se decide se levar para se tornar sócio ou não. Ele tem que decidir se ele quer ficar feliz mesmo, e os outros vão decidir se querem o que ele fez. Aí eles não conhecem bem, né? terá muitas oportunidades de mostrar quem é, etc. E logo, porque, entrar numa cooperativa, exatamente porque ela é totalmente igualitária, é porque vai entrar numa família. Eu vejo, quando faço essa comparação, você tem que ter um período de namoro, de noivado, e é o momento em que você publicamente diz, agora temos que ficar juntos com o outro. essa situação é de curva. Se você está com uma grande cooperativa nossa, muitas vezes você tem 500 sócios e 200 empregados. Esses 200 são praticados sócios de coisa. Agora, esses grandes empresas que eles são empregados, você importa pra dentro de um grupo de classes. Porque eles são pessoas que você querem. Eles têm o direito de qualquer empregado no emprego capitalista. Pode ser matado embora. Eles têm o direito à indenização, o fundo de garantia. E, aliás, os outros não têm. No empreendimento de economia e solidariedade, os outros trabalhadores não têm direito trabalhista comum. Recentemente, nós aprovamos aqui no Brasil uma lei das cooperativas de trabalho que pedem essa lei, que exige, de que os trabalhadores tenham direitos trabalhistas básicos. Quais são esses direitos? Se o governo tem que ser salvado no mínimo, eles têm um direito que você não pode abrir mão. Direito de votação não pode abrir mão. O Brasil é obrigatório. Você tem que votar. Correto? Mas é um direito. Não é uma obrigação. Não deveria ser. Eu, no caso, da nossa experiência, da ONU, agora que eu tenho que votar, são mais de 20 anos, não havia nenhum direito a votar, porque o membro da cooperativa é visto como autônomo, um trabalhador de conta própria, e de alguma maneira ali era mesmo. Não tem patrão. Se não tem patrão, quem é que vai garantir os três trabalhistas deles? Essa lei nos ajudou, porque ela disse que o coletivo, o coletivo de trabalhadores de uma cooperativa de trabalho é responsável que nenhum deles receba menos do que o salário mínimo da categoria, por exemplo, por mês, ou retirada nas nossas cooperativas, nos nossos empreendimentos de economia solidária, a repartição do que se ganha, se trabalha coletivamente, em geral. Em situações distintas, eu vou falar logo mais, mas, uma fábrica, qualquer tipo de empresa, as pessoas trabalham juntas, e a empresa tem um ganho. Como é que você vê, a melhor parte desse ganho, só para terminar a frase, é uma decisão coletiva de todos os trabalhadores? Por favor. Obrigado. 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 A razão é que não são todas elas, vamos dizer, épicas. Elas são nem práticas. As pessoas estão numa economia e não tem outras possibilidades que não sejam econômicas unidárias. O político dominante. A cooperativa resolveu parar por igual a todos. Muito bem. Aí, digamos que o Rio e a mais, propõe que haja uma diferença. O arquiteto, o engenheiro, seja lá quem for. Estou falando de um caso real, que foi relatado. Nesse caso, as pessoas que acham que o Rio e a mais, pedem uma mudança. O outro, acho que não. Resultado, a cooperativa se divide em dois. Era uma cooperativa de construção de dois. E eles tinham criado a cooperativa para que os pedreiros ensinassem os arquitetos a fazer uma parede. que, como não me contaram, conseguia fazer uma parede que fique de pé. Não é nada simples. Ou seja, os conhecimentos de um bom pedreiro não é um emprego, não. Não é um trabalhador de forte jeito. Então, havia essa visão, eu diria, bastante idealista, de que os arquitetos ensinaram, de fato ensinaram os pedreiros aderrantes. Para que eles entendessem o que eles estavam construindo e porquê. Havia uma troca de conhecimentos entre os dois lados, que me parece maravilhoso. Pois bem, essa cooperativa se dividiu em dois, porque não conseguimos chegar a um acordo. Então, uma parte continuou com ganhos literalmente iguais. E, por outro lado, mantendo relações em si, mas empresas separadas. Eu estou tentando contar para vocês um pouco da aplicação prática dos princípios. O fundamental é dizer o seguinte. Esses princípios são aprendidos na prática. É na prática da vida em que você vê o significado disso. Por exemplo, o da porta aberta. Todos os cooperativos de economia solidária devem atendir novos sócios. Porque é uma questão da solidariedade. É alguém que precisa trabalhar, não encontra emprego, mas a cooperativa pode tentar trabalhar. Então, ele entra, tem um salariado, emprego de... ...da adaptação e depois se fala sócio. Agora, nem sempre é fácil, porque a empresa, o empreendimento, qualquer que ele seja, tem que comprar equipamento para os novos. Cada sócio tem uma cota no capital do empreendimento. Igual. E pode pagar em prestações. Mas, por exemplo, ela é alta porque o empreendimento não valorizou-se. As práticas dos princípios não é simples. Mas a democracia permita, chamada autogestão, esse é o ponto central da economia solidária. Quando tudo se resolve em assembleia, ninguém manda. Também ninguém obedece. Então, os princípios são aplicados na vida e cada aplicação é um ensinamento. Até onde se pode chegar, para o custo de fazer isso e para o custo de não fazer. Tipicamente, essa cooperativa... Isso foi o objeto de um não-debato que eu tive com os membros dessa cooperativa de arquitetos e de pedreiros. Eu quero dizer a vocês que, para mim, a economia solidária, com a qual eu vivo desde 1996 e faz 18 anos, é um magnífico campo de aprendizado. Eu vivo aprendendo e muito. Porque é democrático, por exemplo. Não depende de alguém, um dono, um pequeno grupo que decidiu e vai fazer, não explica nada para ninguém. É transparente. Você faz uma entrevista com as pessoas, elas te explicam por que fazer uma senha para fazer assado, quais foram as discussões, quais foram as divisões. É uma experiência interessantíssima, de caráter econômico, sociológico, filosófico, se vocês quiserem. Obrigado. Obrigado. E... Isso aí, como eu disse, foi dado o que eu queria de essencial. Agora, por aqui, temos ainda muitos minutos. Eu acho que nós podemos passar a troca da tela. Por favor. Eu queria... Eu queria... Eu queria... Eu queria... Eu queria... Eu queria... Eu queria falar... Posso me falar? Eu queria conhecer vocês todos. Eu queria... É... Eu queria que vocês... Eu vou conseguir até lá. Acho que eu e vocês... Eu acho que me lembro. É... Eu achei que eu e vocês vão... Eu achar que eu e você... Eu quero chegar aqui um pouquinho, não. Quem quiser falar... Eu sou a coisa. Um comentário prévio, a gente quebrou um pouco depois, a gente começa com a imagem social, mas se faz um comentário sobre o mundo que ouça, o mundo vai estudar o esporte. Eu sou a Patrícia, sou a professora, eu trabalho com entidades sociais, mas não cooperativas. Mas eu queria falar um pouco sobre a questão do princípio da forma, da equilíbrio e da equilíbrio. A tradição ainda se fala muito, eu participo de algumas unidades de liberdade, alguns custos com entidades sociais, é algo difícil e tal, mas tem a questão da tradição da cooperativa que fica para mim um pouco amarrada nisso. Hoje em dia está surgindo também a questão do sistema híbrido, que são as empresas sociais, que elas têm lucro, pagam imposto de renda, só que o princípio é o comércio justo e a economia solidária. E a economia solidária, o professor Marcos Arruda, não sei se o senhor conhece, é um curioso, ele fala, para mim também, eu participei do seminário, ele fala o seguinte, que a economia solidária não significa repartir todo de forma igual, porque isso nem sempre é justo. Solidaridade significa estar solidamente conectado. Então, quando se tem uma empresa, por exemplo, em várias empresas sociais, que tem esse princípio eticamente projetado no comércio justo, significa que existe essa possibilidade, aí tem alguns sócios que a participação por cotas, a participação não é cooperativa, é um outro sistema, e que é um grupo de pessoas, e são duas pessoas que vão, então elas optam por fazer parte da empresa como sócio ou não, se elas estiverem, se elas podem se apropriar da missão. E a atividade da empresa não pode ser uma coisa exploratória, então tem que ser uma coisa que agregue ao social, e que até o último da cadeia se sinta participante daquilo também. Entende? Então, assim, porque a cooperativa para uma comunidade, ou o Palmas, por exemplo, que é moeda social, que o dinheiro fica de dentro, que o lastro fica de dentro, funciona. Mas uma cooperativa que está no meio urbano, que vai competir com multinacionais, não funciona. Então, aí tem que ter um último, porque ela está no meio urbano, e os produtos dessa empresa, dessa cooperativa, ela muitas vezes vai chegar até o carregor da vida, e aí essa cooperativa, ela vai explorar, no capitalismo, sendo que aquilo foi produzido com princípios, então a coisa não casa. Por isso que a empresa social deve ir para isso, ela vai realizar tudo, todo o corpo. Então, tem só as comunidades, e aí souberdade, por exemplo, a oportunidade. Então, estão implantando o banco social e tudo mais, só que o problema chega, fica quando aquele produto vai em uma empresa. Então, quer dizer, que elas fizeram toda a vida artesanato, com tanto amor e carinho, aí vai lá no supermercado, paga, paga bem, só que não paga justamente, porque ele vai explorar o mercado, o mercado vale muito mais do que foi imprimido. Então, assim, o que eu vejo a dificuldade para a coisa vingar mesmo, vigorar, é ter essa visão clara, por exemplo, de uma empresa social, de comércio justo, senão fica uma colonização de modo diferente, sabe? Uma multinacional, ela pega, eu estou assim escondendo, explora ali, uma pequena cooperativa, e aqueles produtos vão para a multinacional, sendo que não tem uma, não tem um princípio, não tem uma distinção ali no princípio. Estamos aqui colocando um pouquinho. Olha, quero te agradecer, esse é um termo fundamental, e eu não queria tocar nele, meramente porque na organização da minha exposição, não cabia. Mas você, eu trouxe a tona, e vale a pena, vale a pena discutir. Eu vou tentar continuar com o raciocínio, na seguinte forma, a economia solidária é o nome de produção. Estou falando como marxista agora. Quer dizer, o nome de produção se define pelas relações sociais de produção entre as pessoas. A produção econômica é coletiva, geralmente, muito raro que uma pessoa sozinha, pode ser um médico, um engenheiro, um arquiteto, um advogado, mas normalmente ele se trabalha socialmente, está certo? Então, há modos de produção, isso não vale, não é um só. A ideia é que nós temos uma economia socialista, desculpa, o capitalismo é uma ideia incompleta. É claro, o capitalismo é o dominante hoje em Brasília. Não só no Brasil, eu diria em todos os países, praticamente, hoje, o capitalismo é o nome de produção dominante. Mas não é único. No Brasil, apenas a metade da população economicamente ativa é empregada em empresas. e no governo, juntando, o conjunto de pessoas que ganham trabalho, trabalham como assalariado, representam apenas a metade das pessoas, que trabalham, trabalham em produtos. Os outros, a outra metade, será a economia solidária? Sim, não todos, longe disso. Nós temos a pequena produção de mercadorias, que é feita por pessoas que são donas do seu próprio empreendimento, dos seus arbitrations, máquinas, seja lá o que for, um pontador, com um canador, um pedreiro, enfim, existe uma enormidade, até o taxista que eu estou no seu carro. Isso se chama pequena produção de mercadorias, segundo o marco. Pode chamar o que quiser. A parte mais pobre, porque é uma parte ruim, a parte mais pobre é a chamada economia popular, por nós. Mas é popular, mas não é importante. Pode vir a ser, se as pessoas assim o quiserem. Portanto, a distinção que você traz, é muito importante. A economia solidária, se relaciona com todos os outros blocos de produção, no seu espaço. Não pode deixar de, não é que ela seja proibida, mas seria economicamente justificada. para os exemplos que você deu. Eu vou dizer não, nós somos do comércio justo, e o supermercado não é justo, o shopping não é justo. Então, eu não bebo para eles. Eu não bebo para ninguém. Muitas vezes. É uma discussão, é uma grande discussão, hoje não. Não é justo, gente, é um movimento mundial. Está crescendo enormemente, muito bacana, não vou entrar nos detalhes, se vocês quiserem, eu posso explicar, mas há uma divisão adentro. Uma parte, quer colocar os produtos da economia solidária, no grande comércio capitalista. não por amor ao capitalismo, não. Por amor ao possibilidade de expandir essa atividade. Mas outros acham, pelos motivos que o senhor mostrou, que isso é uma contradição. Você, na função, não explora, você divide, conforme os critérios de justiça distributiva, da maioria ou de votos, mas na hora de comercializar, você entrega a um modo de produção que há enorme desigualdade, e ele sempre houve, cada vez maior. E nós vamos viver com essa conclusão, eu não tenho nenhuma solução, a não ser usar a democracia para ela. A democracia significa, é legítimo, dentro da economia solidária, fazer o que a maioria ainda deve fazer. Eu acho que deve fazer. Porque tudo o que você faz é devolvado. E democracia, graças a Deus, é assim. Se experimenta, eu cheguei à conclusão de que eu realmente trabalhar com o senado X, Y, Z, do capitalismo, rendeu dinheiro, mas fez um prejuízo grande, um prejuízo moral mesmo, do lado do senhor Dio. Não sei. Então as pessoas, tudo, tem de forma diferente. Mas isso lá, não só para esse dilema importante, que não se trouxe, mas para inúmeros momentos, o dinheiro anterior que não mesmo trouxe, é tão igual e desigual, isso é, bem tarde, os ganhos, os ganhos coletivos. Eu fico de vontade de contar para você um episódio pessoal. Há cerca de 16 anos, em 1998, nós criamos a Inglaterra de Cooperativas Cultural na Universidade de São Paulo. Ela está lá até hoje. Está muito bem. eu fui o seu primeiro coordenador com um grande número de anos. E, em certo momento, surgiu essa questão. As pessoas que dirigiam, por assim dizer, em um doador, eleitos, não nominados, por portos, por chapas, recebiam bolsas maiores, digamos, muito assim, do que os outros. se isso era justo, não era justo, não era justo, não era sem problema. O incubador não funciona como se fosse uma operativa. Ela funciona por óculos gestão. Então, houve uma discussão. de que maneira queremos distribuir os nossos ganhos. A leitoria, eu sei lá, quem dá as bolsas, não dá uma bolsa para cada um. Nós podemos juntar esse dinheiro para que, diferentemente, se quisermos. e aí, eu resolvi defender que esteja de acordo com as necessidades. Porque, efetivamente, a ver dezenas de pessoas são estudantes que trabalhavam na incubadora, alguns moravam perto, outros tinham um carro próprio, alguns tinham pais feitos, outros tinham sustentado, eram pais, mães, famílias. Às vezes, elas foram diferentes. As bolsas eram iguais. nós poderíamos ter direito de fazer isso, poder distribuir e acordo com as necessidades. A meu ver, era o que era o melhor. Eu sei que houve uma discussão entre nós e acabou passando essa minha proposta. Talvez ela fosse muito complexa. Porque é uma questão de confiança. A gente dizia, eu tenho que ganhar metade do que todo mundo está ganhando? Não, porque eu tenho dez filhos. qualquer coisa. Diga. O professor Marcos Altona também não apresenta. Pela necessidade, para os amigos. Pela sua família, pela necessidade, não é o que? Eu sei. Eu acho que justo mesmo é isso. Continua a minha vida de anos, agora? Dê-se a minha vida e a minha vida acerta e como tem a decisão da maioria. Eu estou na verdade tentando dizer a vocês de que eles a prática da democracia dentro da economia e da comunidade nos dá uma flexibilidade maravilhosa. Pelo menos eu acho isso. Nos dá o direito de errar. e é um grande se você não tem o direito de errar, você nunca tenta nada e fica sempre fazendo a mesma coisa de medo de errar. Eu participei de várias entidades. Agora que eu estou falando, eu estou lembrando. Eu fui membro de Sebrapio. Sebrapio era uma espécie de entidade de pesquisa e de de filhos. Uma entidade de planejamento etc, etc. E aí também temos que ele partiu e eu ganhava. E aí critérios de normas etc. Quando éramos todos professores de espíritos da universidade e dos políticos nós acabamos adotando os critérios estritamente universitários homens. Porque o dia que o doutor ganhava mais porque que não tinha. Porque não universidade é nova. Isso vai na cadeira, vai melhorando. Dentro do Sebrapio não foi que não tinha sentido. Isso foi uma discussão e conversão que não acabamos com o limite dentro de que nós decidimos. Mas o fato de todos participarem da decisão foi decidido. Certo? Diga. o nome é Lucas e a dúvida que eu tenho é relacionada à nossa verdade. Porque assim, no Brasil, apesar de ser um dos países mais empreendedores do mundo, aqui no Brasil existem muitas cooperativas, apesar de ter vários elementos, saúde, principalmente agrícola, de taxa, e aí, por exemplo, em Juiz, uma operativa que era muito grande, e ela faz alguns dos produtos dela, porque era muito grande na cidade, o Juiz, e ela vende os produtos que ela produz, além de outros produtos de outras marcas, que é o preço um pouco mais justo. Mas, para desmanchar o Brasil, até para conseguir qualizar a faixa salarial mais justa, que a gente está procurando aqui, nós seríamos desafios para poder ter um número maior, porque a gente está fazendo os mais novos que a gente é burocracia, é, é, pelo mundo, o exorciente, a gente não conseguiram fazer o mesmo. Obrigado, Boa, Jornal. Por exemplo, que vocês, não, realmente, eu sou um só, que vocês são muito, vamos aprender juntos, eu não tenho resposta a nada, eu não estou enrolando, eu vou tentar discutir o com o seu favor. Eu diria que a economia solidária e o cooperativismo em geral é bastante pequeno no Brasil, são razões históricas, quando a economia solidária surgiu, ela surge no Brasil, a pior crise econômica que esse país já passou, depois dos anos 80, 80, ainda não tem, nunca houve tanto desemprego e tanta miséria quando naqueles anos. Isso foi aí do regime militário e logo depois do regime militar. E, a economia solidária foi criada pela sociedade subjul, o governo de todo o conhecimento, sendo que a primeira entidade que tomou uma posição para ajudar os empregados, moradores de rua, a se organizar para conseguir trabalhar e viver, foi a igreja, a igreja católica. a cálita, especificamente a cálita, lembro da cálita do início disso, que eu, como tinha sido secretário de protejamento de São Paulo, vivia essa crise enorme, junto com a prefeita Luiz Arondina, meus colegas, e nós não temos ideia do que fazer, a gente reunia com os empresários. Os empresários têm uma composta muito simples, nenhum são os impostos. Mas, no momento em que você tem dinheiro,